Tô aqui no Mega Outlet do Sofá e eu vou te falar uma coisa, eu só vou sair dessa poltrona maravilhosa que é pra vocês verem como ela é incrível. Olha o design dessa poltrona, linda, né? Linda a poltrona Carol, tendo diversas cores dela, por apenas 12 vezes de R$ 79,00. Aí o que eu achei legal também, pra fazer o conjunto, tem esse modelo de puff, é giratório, né Felipe? É giratório e ele sai por apenas 12 vezes de R$ 47,00. Olha que lindo, gente. Se você quiser, você pode fazer o conjunto e pode mudar a cor também, mas essa cor tá maravilhosa. Vamos falar de sofá? Sofá de canto, esse tá show de bola, né? Com certeza. Esse lindo sofá Yas Marina, na medida que na loja ele se encontra, 3 metros por R$ 2,40. Ele sai por apenas 12 vezes de R$ 265,00. Preço tá muito bom. Aliás, preço bom é o que não falta aqui no Mega Outlet do Sofá. E opções também pra você escolher. Gente, é muita coisa, muito modelo. Retrátil, reclinável, de canto, poltronas, puffs, muita coisa bacana. Tem as mesinhas também, as decorações, pra você já levar tudo e deixar a sua sala linda, maravilhosa. Então aproveita. Outra coisa que eu acho legal também, a forma de pagamento que é bem facilitada. Então fica fácil você ter aquele sofá, assim, dos seus sonhos. É uma loja bem grande, que tem bastante coisa. Tem cama também, né? Tem cama box também. Tem mesa também. Com certeza, sala de jantar também. Verdade. Vem conferir. Passa o endereço pra gente. Estamos localizados na rua São Gabriel, o número 163, no bairro São Manuel. Quer ter a sala linda? Vem. Vem pra Mega. Vem. Vem. Vem.